Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia Hoje eu queria falar sobre um tema diferente Não vamos falar sobre política, vamos falar sobre cultura Queria falar sobre o novo filme de James Bond, o 007 É que eu tenho visto nos trailers, na verdade não são trailers do novo filme que ainda não foi liberado São trailers de filmes anteriores As pessoas geralmente quando divulgam nas plataformas digitais da internet, nas redes sociais Elas tendem a enganar os fãs da série, não apenas do 007, mas de praticamente todos os filmes Quando você entra pensando que vai falar sobre o novo filme ou o filme que vai ser lançado Geralmente se trata de um filme anterior E aí são centenas de milhares de visualizações É uma maneira que essas pessoas têm de, evidentemente, enganar os internautas Mas na verdade o que nós queremos é falar sobre essa nova produção do filme do James Bond Que é um dos mais populares personagens do cinema mundial Bom, mas eu gostaria que você deixasse antes o seu gostei aqui no canal Que você se inscrevesse e ativasse as notificações São informações sempre de conteúdo, novidades e comentários de qualidade Que você recebe todos os dias aqui através do YouTube no canal Tony Rodrigues Além da Notícia Queria também fazer um compromisso com você de todo domingo a gente trazer um conteúdo informativo sobre cultura Filmes, livros, informações diversas sobre artes, enfim, e cultura No nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia Estamos recebendo aqui uma notificação com informações atualizadas Mas vamos lá então, sobre esse novo filme do James Bond É muito interessante o fato de que há uma expectativa muito grande E por isso eu acredito que surgem tantas e tamanhas visualizações Para todo o conteúdo que se lança, anunciando trailers Que não são, na verdade, trailers Como todo filme, essa expectativa existe E estimula essas pessoas a produzir trailers fake Então será o último filme da série 007 a contar com a presença de Daniel Craig No papel de James Bond Trata-se do personagem, na minha opinião, claro, no meu conceito Mais marcante da série do Agente Secreto Inglês Depois de Sean Connery e Roger Moore Sean Connery foi o primeiro personagem, o primeiro ator a encarnar o personagem No começo dos anos 60 No auge da Guerra Fria, 1960, 61 E Roger Moore vestiu a carapaça de 007 nos anos 80 Também foi muito popular o Roger Moore Ao todo, seis atores já interpretaram esse Agente Secreto 007 Foram eles os seguintes Sean Connery, de 1962 Depois de 67, 71 e 83 E esse filme de 83 não faz parte da saga original Depois, no ano de 1969, o ator George Lazembe É assim a pronúncia, é assim a pronúncia É assim a pronúncia, George Lazembe Ele fez aí um intertício muito rápido Depois o Sean Connery voltou O Roger Moore ficou entre 1973 e 1985 Em seguida, de 1987 a 1989 O Timor Dalton Pax Brosnan Ficou de 1995 a 2002 Não foi dos mais marcantes Evidentemente, mas foi um personagem que notabilizou-se Embora eu tenha para mim que o Daniel Craig Por conta do seu tipo físico Por conta das cenas de ação E por ter assumido, pessoalmente Muitas das principais cenas do personagem O novo filme, chamado James Bond 25 Estava previsto para estrear agora No dia 20 de março de 2019 Mas houve um problema com o diretor Porque ele queria mudar o personagem Mudar o ator Matando o personagem Porque essa é uma tradição Quando o ator passa dos 50 anos Eles mudam Mas a ideia desse diretor Era matar o personagem E mudar para um novo 007 E aí o estúdio não concordou Substituíram o ator Novas cenas foram incorporadas Enfim, novas locações Vai até o ano que vem E a estreia vai acontecer no dia 8 de abril de 2020 O filme está sendo gravado na Noruega Na Jamaica E também na Grécia É uma super produção Acredito que vai ser Dentre as mais primorosas Porque com esse personagem Daniel Craig vai deixar a franquia Por causa, lógico, da idade Já não vai ter condições de aguentar Porque o ritmo das gravações As cenas são muito fortes O filme exige muito desempenho físico Dos seus personagens Os filmes que foram gravados pelo Craig Foram os seguintes Cassino Royale Quantum of Solace Operação Skyfall E o Spectre No novo filme Bond está aposentado da ação Essa é a história Como agente secreto E quer apenas viver Sua nova vida de homem casado Ele está apaixonado Pela sua mulher E gostaria muito De levar uma vida normal E uma coisa interessante É que as pessoas Têm o Bond Como um machista Inventerado Como um camarada Que usa as mulheres Mas se você se lembrar bem O primeiro filme Do James Bond Cassino Royale Ele se apaixonou Tremendamente E foi isso que fez com que ele Ele chegou até a se isolar Do mundo e tal Para viver essa paixão Foi isso que fez com que ele Se enfurecesse E fosse novamente Voltasse a ação De maneira muito firme E determinada E nesse filme ele casa Ele se isola completamente Passa a viver um romance Ele queria ter uma vida normal Gostaria muito De ter essa vida normal Ter os seus filhos Acordar pela manhã Sentar-se ao redor de uma mesa Com a família Para tomar o café Para ler o jornal A revistinha De notícias Saber as notícias do dia Pela televisão Pelo rádio Mas infelizmente Para ele Para o 007 O passado Sempre manda lembranças E da forma mais terrível Que se possa imaginar Isso acontece com Bond O tempo todo Sendo assim Alguns elementos Ressurgem Diretamente Dos seus piores Momentos anteriores E esses elementos Matam Sua doce Amada esposa E isso desperta A fúria Do nosso agente secreto Que entra em ação Detonando Todos os bandidos Como sempre E colocando Seu senso de justiça Acima de tudo E acima de todos Eu não assisti o filme Li apenas uma parte do roteiro Li muitos dos livros Do 007 E conheço bem a história Do seu criador Tenho aqui Na Na Instante Comigo O livro Que fala sobre a Origem da própria Criação do personagem Está aqui O Código de James Bond O Mundo Secreto De Jan Fleming E James Bond Por Philip Gardner É um livro Muito interessante Onde Se tem A ideia Muito clara Da vida Do personagem Há uma projeção Formidável Sobre tudo Todas as vivências E tudo aquilo Que o Jan Fleming Utilizou Para Idealizar Esse personagem Todos os Livros da série O Cassino Royale Que foi o primeiro livro Que deu origem A série Do James Bond Le Chiffre Que é um personagem Marcante da história Todo mundo lembra Ele tem aquele olho Com problema no olho E aí Toda a mística A ordem da Rosa Cruz Em torno do personagem Você lembra lá Do Spectre No filme 007 contra Spectre De onde foi Que ele tirou o nome James Bond Esse livro É muito interessante Eu até Inclusive Recomendo a leitura Então é isso aí Se você gostou Do nosso vídeo Deixa o seu Gostei E se inscreve No canal Para receber Informações Conteúdo de qualidade Comentários E tal Todo domingo Agora vamos ter Conteúdo cultural Livros Filmes Séries Vamos comentar E eu gostaria muito De receber aí O seu comentário Aqui Sobre essa proposta Para também A gente interagir E saber se faz parte Do seu show Se inscreve no canal Ativa as notificações Tony Rodrigues A Lenda Notícia Muito obrigado Valeu